Tem a tarde na cidade de Souza, Dalieva Fernandes da Silva, que é conhecida por Evinha, foi baleada por dois homens que estavam numa moto. A vítima foi socorrida com vida para o Hospital Regional de Souza e o estado de saúde dela é grave. Portanto, tá aí a foto dessa vítima de uma tentativa de assassinato em Souza. Ela não morreu, mas o estado de saúde dela é bem delicado. Agora, o município aqui da capital é que um...